Um dos povos machacali que está aqui presente, então eu vou chamar meu companheiro e meu irmão. Oi, bom dia. Meu nome é São Zeman Machacali. Eu quero cantar para nós todos. Vou cantar aí. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi Amém. Rosalía, a nossa grande companheira, está aqui também, é da Universidade do Sul da Bahia, Rosângela, e nós vamos recuperar 300 hectares de florestas lá em Machacali, e gostaria de contar com todos e todas e todos que tenham força, vontade e carinho para nós retomarmos também a terra Machacali, que é retomar o Vale do Mucuri, que era a coisa mais linda do mundo e foi destruída pelo latiféu. Obrigada. Obrigada. Aqui no Manjo, a gente sempre acredita muito que a educação é esse compromisso, sabe? Não é para a gente, a educação tem um papel fundamental, não para a gente ter, mas para a gente poder ser. E aí a gente precisa retomar de novo isso, tanto para as crianças, como para a juventude, garantir às crianças o direito delas serem e não de ter. Ter a gente já tem a terra. E aí a gente também vai ter um outro momento, nós vamos conhecer o território, que é onde antes, há muitos anos atrás, a mãe nos ensinou o caminho para poder tirar o nosso sustento e sustentar também as nossas tradições, a nossa fé, que era no pé da mata da baleia. E foi muito estranho, porque quando falaram com a gente assim, olha, está tendo uma invasão na serra, e a gente ficou tentando entender o que era serra possível de ser invadida, né, ou possível de ser explorada. E aí vai ter uma, então invadindo para poder explorar. Eu falei, gente, como assim se a gente a vida inteira entendeu que o nosso compromisso era proteger a serra, né, e preservar a serra. E aí, quando veio a proposta, já era um desejo muito, muito mesmo do manjo, porque em 2012 a prefeitura, ela morre com a nossa família, ela tira de nós o nosso terreiro e tira principalmente a nossa referência, a nossa matriarca, ela tira a nossa professora. E aí a gente precisa aprender à distância. A gente faz também, né, aprendizado à distância, porque o terreiro hoje está lá em Santa Luzia e a gente precisa eliminar do nosso pensamento a distância que é daqui em Santa Luzia para que a gente consiga rezar. Porque a gente precisa do território, a gente precisa da natureza, porque eu preciso de conversar com Deus é dentro da mata. É lá que Deus é água, que Deus é mata, é árvore, é lá que Deus é cura, que Deus é alimento, que Deus é sustento. E se tira isso da gente, é tira toda a nossa possibilidade de acreditar em Deus. Não é que a gente não acredita em Deus, a gente acredita em Deus, que Ele é presente nessa serra, Ele está aqui nessa serra. E eu preciso dessa serra para eu continuar tendo fé. Hoje a teia aqui, ela chama, né, todos vocês que vieram para poder assumir um compromisso com a gente de vigiar, proteger e reflorestar serra. A gente tem que ter esse compromisso aqui. Eu acho que a teia, o fundamental da teia é esse, é proteger, vigiar e reflorestar o nosso território. Se o mais do hoje está separado pelo arfalto, por casas, muros, a gente precisa construir de novo essa caminhada. E a gente vai construir essa caminhada reflorestando, né, criando um caminho possível que nos traga mais presença de Deus. E quando a gente fala do território onde nós buscávamos a água, a argila, a gente buscava tudo isso na mina, né, a minha mãe, ela ensinava para a gente a lenha, ou então lá na mata a gente busca fogo, água, terra e o ar. A gente precisa conscientizar a sociedade nisso. Na serra, em todas as serras, em todas as florestas, a gente consegue extrair fogo, ar, água e terra sem precisar danificar e sem precisar desmatar nada. A própria natureza, ela nos oferece tudo isso. Não precisa a gente arrancar a planta da raiz, não precisa a gente fazer buraco para poder trazer toneladas de terra, não precisa extrair mais nada do que está debaixo. A gente é como se fosse a nossa pele. A nossa pele protege o nosso corpo. Não podemos tirar a primeira pele. Porque se a gente tira a primeira pele, a gente queima o nosso corpo, queima a nossa alma, queima a nossa ancestralidade. Então, que vocês aqui, né, que têm um compromisso, que acreditam em Deus ou que não acreditam em Deus, é que se estejam aqui, somem a essa teia, no compromisso de vigiar, proteger e reflorestar. Aí a gente consegue, de vez, de fato, trazer Deus presente próximo de todos nós. E hoje a gente está muito feliz, eu quero agradecer muito todos os meninos da teia, todos aqueles que chegaram aqui no Manso, que nos devolveu a esperança de acreditar que é possível. Porque nos construíram várias dificuldades para que a gente pudesse, de fato, voltar àquele lugar. Porque ali a gente buscava, era orgânicos, para poder sustentar o nosso sagrado. E quando o nosso sagrado, ele passa para a Santa Luzia, isso dificulta muito a nossa travessia. E aí a gente precisa também preservar o território de lá, porque é uma garantia de proteger a nossa ancestralidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa nos alimentar dessa fé. Porque nós acreditamos numa fé que alimenta. Nós alimentamos os nossos ancestrais e nós alimentamos nós mesmos. A gente acredita. E que, por isso, eu acredito muito na força dessa senhora. Sabe? Quando eu pedi o senhor para trazer a cabaça, é porque a gente acredita que o mundo, ele começou a partir de uma cabaça. E a gente pode reconstruir de novo esse mundo. E eu fico muito, assim, muito mesmo honrada de receber a semente da cabaça, porque a gente já não encontra mais cabaça. E eu fico muito preocupada, porque nós estamos criando uma geração que não conhece o pé de cabaça. Não conhece o pé de alucrime. Não conhece quase nenhuma. Não conhece o pé de cabaça. Não conhece a galileira preta. Não sabe diferenciar o que é galileira preta e o que é galileira branca. E que isso, para a gente, é muito importante. Porque é isso que nos cura. Cura a nossa matéria. Cura a nossa ancestralidade. Cura a nossa relação humana e não humana. E a gente está muito conhecido. A gente precisa de cura. Por isso que eu acredito muito que é possível reconstruir o outro mundo. O reconstruir o outro mundo, onde a gente compreenda do nosso limite. E assim, a gente vai, na parte da tarde, retomar lá o território. Conhecer o território. Plantar no território. Devolver ao território o que o território nos cuidou e que não existe mais lá. A gente ficou muito feliz quando nós descobrimos o pé de alecrim. Porque era um espaço de plantação natural do alecrim. E aí a gente não está achando mais alecrim. Para nós o alecrim é fundamental para a gente poder, não só fazer banho, fazer infusão. Fazer também o nosso defumador. O defumador hoje, ele faltou o cheiro do alecrim. E a gente está perdendo também o sentido do cheiro. E a gente não se reconhece mais pelo cheiro. E aí isso é muito importante que a gente reconheça os animais ensinando com a gente. Eles reconhecem os seus povos, os seus animais, as suas raças pelo cheiro. E a gente precisa ter cheiro. E o cheiro tem que ser natural. E aí a gente vai lá e nós também vamos levar em Boma. Ah, aqui no Cumbi vem cá. Diz muito isso. Nós precisamos estar juntos. Somos irmãos, somos família. E são famílias para além da família gerada aqui. E o Cumbi, para nós, ele é o responsável. Ele tem a função. Cada um de nós aqui temos uma função. E a gente sabe, quando a gente nasce, que todos nós temos uma função. E a do Mucumbi é a função mesmo de cuidar, proteger e zelar pelo território. E a partir do tampão, a partir da cabaça, porque é o toque do berimbau, é o chamado. E lá no território vai surgir hoje o nosso esperançar de uma educação a partir das ingonas. A gente acredita que os tambores ensinam, a gente acredita que os tatuos ensinam, a gente acredita que as cabaças ensinam e que as mãos, né, ela pode ressignificar uma outra forma de ensinar. E aqui, a Céssia, ela não está aqui, mas aqui, a Céssia, ela que é responsável pelo nosso turismo alimentar, preparar o nosso alimento. E aí eu queria até ajudar ela a semente também, porque eu acho que cada um de nós tem que ter um compromisso com esse reflorestamento. E cada um de nós tem que ter a responsabilidade de que o que nós fazemos aqui, a gente faça lá nesse território para essa educação das ingonas. Eu vou passar um pouquinho para o meu irmão, mas antes de passar para ele, eu queria só, porque eu fiquei cantando uma pequenininha assim, olha. Bovoada, quem falou que eu ando só, nessa teia de meu Deus, sou uma, mas não sou só, sou uma, mas não sou só, sou uma, mas não sou só. Obrigada.